Oi, princesas e meninos também! Hoje eu venho com um vídeo de dicas sobre o nosso queridinho aqui, o vinagre, gente! É as dicas que eu mais utilizo, que eu mais gosto, então por que não trazer essa dica pra vocês, né? Afinal, amiga que é amiga, compartilha! Então vai ficar aí várias dicas da amiga, que é as dicas que eu mais gosto de utilizar com o nosso queridinho aqui, o vinagre. Então, vamos lá! Gente, a minha primeira dica vai ser deixar o vidro brilhando com o nosso amigo, que vocês viram no título aí, o vinagre. Eu estou usando o vinagre colorido de álcool, tá? Então, esse vidro aqui está bem sujinho, com bastante pó, porque ele está na sala e como vocês sabem, eu estou dando uma reformada aí na sala. Então junta bastante pó. Então aproveitei pra usar ele aqui no vídeo pra vocês verem como realmente a dica funciona. Como ele está com pó, eu vou lavar ele primeiro, até pra mostrar pra vocês também a diferença. Então eu vou lavar ele primeiro só com detergente. Então agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, já dá um certo brilho? Já! Mas vocês vão ver que com o vinagre dá bem mais. Então, agora eu vou dar uma enxaguada aqui na bucha, pra não ficar tanto detergente. Pronto. Aí eu vou colocar apenas algumas gotas. Pronto. E a quantidade maior de vinagre. Eu coloquei mais ou menos, vamos lá, umas 5 gotas mais ou menos. E, ó, umas 3 voltinhas de vinagre. Porque o vinagre tem que ser mais do que o detergente. E agora a gente vai lavar normalmente, ó. E agora, enxaguar normalmente. E aí vocês vão ver que, ó, até na hora de pegar no vidro você já sente uma diferença. Olha agora a diferença, gente. Eu vou mostrar aí, vou deixar aí a fotinho do antes e depois, como dá diferença, ó. Olha o brilho. Que legal. Então, realmente, compensa fazer essa dica do vinagre. Agora já é outra dica. A dica do brilho no inoque, gente. Eu tenho essa panela aqui, de inoques. Que eu vou mostrar pra vocês a diferença de como vai ficar. Ó. Como ela está. Vou deixar uma fotinho aí também, tá? Ó. Dá pra ver bem. A tampa. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Aí por dentro, ela está assim, ó. Primeiro, nós vamos lavar ela normalmente. Só com detergente. E enxaguar a bucha também. Então, aí agora eu vou pegar a bucha, o vinagre e, ó. Umas quatro rodadas aqui pra tá bem. E vocês viram que dessa vez eu não coloquei o detergente, né? É só o vinagre, ó. Praticamente. Porque fica assim que ainda tinha um pouquinho de detergente na bucha, né? Aí a gente passa. Vai deixar aqui. E vai passar aqui fora também da panela. E aí dentro vocês podem dar uma jogada. Dei umas duas voltinhas de vinagre. E deixar assim por três minutos. Então a gente não vai mexer na panela. Vamos deixar ela assim por três minutos. Daqui a três minutos a gente vai enxaguar normalmente. Agora que já passou os três minutos, eu vou enxaguar normalmente. Olha agora a diferença de como ficou por dentro. Olha o brilho já. E quando secar também fica normalmente. Ó. Que maneiro, gente. Olha o brilhão que dá. Fica meio espelhado, né? Bem legal. A terceira dica é higienizar a colher de pau. Nós temos que colocar duas partes iguais de água e de vinagre, né? Dentro de um recipiente com a colher e deixar de molho por 30 minutos. Isso vai higienizar a sua colher de pau. Então eu vou fazer aqui agora pra mostrar pra vocês. Eu peguei desse outro vinagre aqui que também é colorido e também é de álcool. Que está acabando, então vou terminar com ele logo. Então é duas partes iguais, ó. Prontinho, deu certinho, ó. Aí, vamos colocar pra uma de água pra ficar duas partes iguais. Prontinho, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ó lá, ó. Então já está aqui. E vou deixar, então, por 30 minutos. E aí já vai higienizar a colher. Depois é só lavar normalmente, tá? Então eu vou deixar aqui. Princesas, eu esqueci de falar pra vocês que a dica da colher de pau no vinagre, pra higienizar, a gente pode deixar a água fervendo também, se vocês não quiserem deixar de molho por 30 minutos, tá? Pode deixar fervendo, como está aqui. Então, era isso que eu queria falar pra vocês, porque eu tinha esquecido que dá pra ferver também. Princesas, espero que vocês estejam gostando, então, da dica, tá? Da amiga aqui. Então não esquece, gente, de curtir o vídeo. Aproveita que eu estou falando agora e já curte aí embaixo. Tô esperando, hein? Já curtiu? Então tá bom, obrigada, gente. Então vamos continuar o vídeo. A quarta dica é pra não escurecer as panelas. Nós vamos colocar uma colher de sopa dentro da água pra não acontecer isso que aconteceu com essa cuscuzeira aqui. Porque eu não sabia, né, gente? Não tinha dica da amiga. Então, aconteceu isso. Mas agora que eu já sei, eu sempre coloco uma colher de sopa dentro da água. E assim, aqui é uma quantidade não muito grande de água. Se é uma quantidade maior, você aumenta uma colher, né, de vinagre de sopa na água. Acrescenta na água uma colher de sopa de vinagre a mais do que eu estou falando aqui. Porque essa quantidade aqui é uma colher de sopa apenas, tá bom? E aí não vai ficar escura. Eu nem vou mostrar pra vocês porque essa é bem simples. É só você colocar água pra ferver junto com uma colher de sopa de vinagre. Então não tem erro. A dica agora é usar o vinagre pra passar pano no chão pra deixar o chão bem brilhoso, gente. Então é a quinta dica. Vamos usar 100ml de vinagre pra 3 litros de água, tá? Então vocês vão acompanhando aí como fica maravilhoso o piso. Gente, eu quis gravar aqui porque como aqui fica perto da porta, acredito que fica mais claro pra vocês darem uma olhada bem no chão, o antes e o depois. O antes, o chão tá limpo, não tá sujo. E agora eu vou passar pano com o vinagre. Então aqui já tem os 3 litros de água pra 100ml de vinagre. Então acabei de jogar 100ml de vinagre. e agora vamos passar aqui no chão pra ver a diferença. Olha a diferença que dá. Olha o brilho desse piso, princesas. Aí a gente pira no chão bem brilhoso, limpinho. Olha a parte onde eu passei pano com o vinagre. Olha como ficou bem brilhoso, super vale a pena. Agora a sexta dica é pra dar brilho na torneira, gente. E funciona mesmo. Olha como está a minha torneira. Olha como está a minha torneira. O antes é esse aqui. Tá? Eu uso essa esponjinha aqui, ó, cortadinha assim, só pra esfregar a pia. Então ela é separada só pra isso. Eu vou colocar um pouco de sabão e vou lavar. Agora eu vou tirar o sabão da esponja e colocar o vinagre. Dei três voltinhas aqui. Vamos dar banho na torneira com o vinagre. Olha a diferença, gente. Que brilho! Que tudo! Brasil! Olha que legal. Mostrar bem de pertinho pra vocês. Olha o brilho. Que maravilhosa que fica. E agora eu vou lavar. Vocês vão ver que vai permanecer. Olha. Prontinho. Já deu uma enxaguada e o brilho permaneceu. Então a dica super válida aí, hein? A sétima dica agora é pra limpar o micro-ondas. Vocês vão ver aí como fica fácil pra gente tirar aquela gordura indesejada, o odor também do micro-ondas, principalmente quando fazemos aqueles alimentos que grudam no micro-ondas, o cheiro, né? Tipo pipoca de micro-ondas, miojo também. Então vocês vão ver aí como é legal. Fazendo isso, já limpa e tira o odor também. Então essa dica já é duas em uma, tá? Então é a última dica que eu vou dar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas. E dessa última que eu vou dar, que é duas em uma também. Eu vou colocar um recipiente que pode ir no micro-ondas com 200ml de água e 100ml de vinagre. Então, vou colocar aqui e deixar na potência alta do micro-ondas por 5 minutos. Olha o micro-ondas como está. Ele não está tão sujo, mas está um pouco. Porque eu não deixo ficar juntando, tá, gente? Porque a gente coloca alimento aqui dentro, eu acho falta de higiene. Então agora eu vou ligar. 5 minutos na potência alta. E vamos deixar rolando aí os 5 minutos. Já acabou os 5 minutos. E olha como a parede do micro-ondas fica suada, gente. Olha isso. Fica bem suada. Então, dá pra super limpar. Deixa eu ver se está quente. Tá. Então agora eu vou pegar um paninho pra retirar isso aqui pra poder limpar, tá? Vou tirar agora esse pano. E agora vamos pegar o paninho e passar normalmente. Aqui é ferrugem. Vai ter que ficar tirando. Esse daqui vocês podem limpar com um paninho. Tá? Ou direto, né, na pia. Com a buchinha, normal, como uma louça aí. É muito bom que a gordura já sai. Pelo motivo de nós termos colocado água, né? Água não. Vinagre na água. Então, é muito bom. Aqui também não é sujeira, gente. Eu não sei o que é que fica escuro assim, desse jeito. Que eu sempre limpo, mas acabou ficando assim. E aqui fora também. Aproveitar o vapor, né? Que molhou o paninho. E passar aqui fora também. Agora, ó. Ficou assim. E, ó. Bem limpinho. E se vocês quiserem, pode fazer da mesma forma. Colocando limão, tá? Na água. Só que aí vocês não precisam colocar as gotinhas de limão, não. É, corta o limão no meio e coloca, tá? Na água, pra ficar esquentando cinco minutos junto com a água. Também super funciona. Eu limpo das duas formas. Com o vinagre e com o limão. Então, tá bem limpinho. As outras partes eu já limpei, né? Como vocês viram. E pode limpar também as outras partes daqui. Que é essa. Na pia normal. Ou com o paninho mesmo. Aí fica a critério de vocês. Eu prefiro limpar na pia. Eu acho mais fácil, tá? Mas, sei lá. Se vocês tiverem com pressa, passa só o paninho que já limpa também. Então, princesas. Espero que vocês tenham gostado, então, das dicas da amiga com o vinagre, tá? Então, não esquece de curtir o vídeo. Comentar aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Venha conhecer meus outros vídeos, tá? E clica no sininho. Pra deixar ativado aí. Pra toda vez que eu enviar vídeo, você já receber logo de primeira. Então, foi isso, então. Princesas e meninos. Um beijo. Tchau, tchau.